Bom dia rapaziada, e aí? Eita preguiça Ralfinho, Ralfinho deu uma bocejada aqui agora Ele deu preguiça em mim também, bom dia rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo Aqui é o Everton falando daquele jeito, hoje é o dia que a gente vai voltar pra atividade É isso aí mano, é o dia que a gente vai voltar pros trampos, cegudona, acabou as férias E a gente vai voltar, beleza trabalhar hoje, não sei como vai ser Tem algumas pessoas já agendadas pra hoje, tomara que seja um dia bem produtivo, tá ligado mano? É tornando aí, né? Lógico, eu avisei aos meus clientes que eu tava, ia tirar aí umas férias Botei a data que eu ia voltar a trabalhar, né? Hoje a gente tá de volta mano Tô muito ansioso porque, tipo, eu não passo tempo assim sem trabalhar, tá ligado mano? Já tirei alguns tempos de folgas assim, mas uma semana, eu acho que essa foi a primeira vez, tá ligado mano? E resolvi me dar esse luxo, tá ligado mano? Descansar um pouco Mas é isso, mais tipo 10 anos já que eu tô na área, né mano? De trabalhando com envelopamento automotivo, que nunca tirei uma folga assim tão grande em uma semana, tá ligado? Sempre trabalhando pegado, mas é isso Vou aqui agora me arrumar, escovar o dente, pitear o belo E é isso, a gente vai voltar e vocês vão acompanhar a nossa rotina hoje de trabalho lá na loja O dia hoje tá nublado, como os outros dias, chovendo pra caramba mano Tá chovendo pra caraca! Lá em Rio de Janeiro mesmo tá daquele jeito, tá ligado? Como é o esquema lá, né? E aqui em Pernambuco tá assim, hoje mereceu nublado, mas também ensolarado, né? Olha o sol ali ó, meio tímido, mas tá aparecendo Já vai deixando um like pra nós aí, beleza mano? Pra fortalecer o canal, né? Cês sabem que o joinha de vocês ajuda bastante a divulgar o canal pra mais e mais pessoas, né? Então ajuda a nós aí E é isso, vou pegar aqui agora a CB Vou tirar aqui a minha proteção contra xixi de cachorro Que é o papelão Aqui ó, ó, se não fosse o papelão ó E é xixi de cachorro, meu querido Ia diretamente nas rodas Então se a gente não botar isso aqui, já viu, né? É só bagunça Vou tirar aqui o baúzão também Porque eu não vou utilizar o baú hoje Aí eu não ando com ele, né? Só quando preciso mesmo, quando eu vou viajar, entendeu? Abri aqui Apertou aqui Destravou Já era Agora eu venho e fecho de novo Chorou pro louro Bom, rapaziada Chegamos aqui na loja Já tô organizando as coisas Já fiz o meu primeiro serviço de hoje Tá ali, ó O mano tá indo lá E é isso, rapaziada Começamos bem, né? Já descolamos alguma coisa Tô aqui organizando minhas bagunças Gente, a minha plaquinha do YouTube aqui, ó Esse aqui é do canal Tá aqui da minha loja, tá ligado? Já batemos 100 mil inscritos lá, mano, ó É virtual adesivo Se você chegou aqui de paraquedas E quiser acompanhar lá também Vai lá e nos acompanha É virtual adesivo, beleza? Já estamos lá com 166 mil inscritos, mano É isso mesmo Uhul! Então, hoje em dia Aqui no Brasil É um dos canais maiores do Brasil De envelopamento, beleza, mano? Se não for o maior Pesquisem aí E comentem aqui, beleza? Então, é isso Então, vamos aqui Continuar os trabalhos, né, mano? E a CBzona tá ali Vou passar uma franelinha nela já já Que ela tá toda empoeirada, né, mano? Lá na rua de casa não é calçado Então, poeira todinha Passa a moto, passa a carro Vai todinha nela, então Passar uma franelinha nela, tá ligado? Deixar ela sempre no grau Franelinha microfibra Que não falta, ó Um monte, mano Pega essa daqui E tá lavada Ela lavou Passar nela aqui Tá encerada ainda Tá ligado, mano? Só tá empoeirada Aí eu venho aqui, ó Passa a franelinha Pra deixar a bichona no grau Já era Vai vir projeto novo aí pra ser bem Vai vir projeto novo Fica ligeiro aí Quem deve voltar postando aqui no canal, mano Pra ficar braba, ó Mandei pros amigos meus Pra ver se eles aprovam E, mano, show Postei lá também Lá nos stories No meu Instagram Então quem não me segue no Instagram O Instagram é esse daí, rapaz Aí tá aparecendo na tela Vai lá E me segue É o Instagram aqui do canal Né? Eu dou alguns spoilers De alguns vídeos Que antes de eu lançar Eu posto lá Tá ligado? Coisas que eu quero fazer na CB Eu posto lá também Quem não tá me seguindo Tá perdendo Então vai lá e nos segue A braba Peço na saudade do meu Play 2 Na moral, mano Eu tenho um desse aqui, ó Mano Show de bola, viu? Dá vontade até de comprar um Play 2, mano Só pra jogar novamente Um futebolzinho Um PES Um FIFA Show de bola Temos aqui também com Um X-Box, mano Olha Esse aqui é outro Sonho de consumo Aliás X-Box 360 Legal Esse aqui é o do mais antigo, né? E do mais novo agora Eu queria também Tem esse aqui A gente pegou pra envelopar, rapaz Do cara vai querer Envelopar ele aí, ó É isso aí Esse aqui vai ser de azul Não, cinza Esse aqui vai ser de azul Acompanha nós lá Nosso canal do adesivo Everto Adesivo Que aí vocês vêem tudo lá E questão de orçamento, rapaz Quem quiser fazer algum Trampo de envelopamento Não comenta nesse daqui não, tá? Vai lá no outro, tá bom? Aqui é só um paliativo mesmo Mostrando aqui pra vocês Então tá aí E o Carolém acabou De acertar a questão do vidro, né? Lá da mesa, mano Tá ligado? Saiu por quanto, vida? 770 770 Vidro, 8 milímetros Temperando Aí paga metade Vai pagar metade agora? E ela vai buscar o vidro E quando chegar Ele leva em casa Deixa lá na mesa Tá bom Legal Legal Olha a máquina É, quanto mesmo? Tu disse? 37 2014, pura Tá em dia? Todo dia Eu paguei R$1.20 e pouco R$1.40 Eu paguei de uma vez Bonita Eu paguei de uma vez Eu gosto de pagar pra sei lá Eu tenho um desconto R$1.20 e pouco Deu a máquina dela 2014 2014, pura a última Era 14, 14 Manual, copa de chave Tem muito dano Só o transparente do trekking Para lama aí Faz Esse aqui Vai fazer Pro lado lá É Quando tiver pronto Tu liga pra mim Mas eu tiro Liga, liga Pronto Vamos embora Rapaziada Parei aqui Pra ver Se tava gravando Moto Vlog De brois Broisinha Serviço Que a gente pegou Aqui Pra fazer Tirar o adesivo Dela Eita Broisona É, mano É confortável A brois Tá maluco É Parece que você Tá num prédio De De dois andares Tá uma parada Gostei Mano Eu já andei de brois Tá ligado Mas faz muito tempo Sabia nem como Era que Que era Tipo A pilotagem De andar Numa brois É outra parada Tá ligado É outra parada Brois É uma moto Confortável Sendo que era um pouco Amarrada Pra o que A gente é acostumado Tá ligado Eu gosto de moto Que tenha É A pegada Mais forte Que ande mais um bocadinho Brois anda bem Vou por aqui Por dentro Que aí tá um trânsito Da bexiga Brois anda bem E a pilotagem Da bicha É boa Viu É outra pegada Olha E essa aqui Tá zerinha É um motozinho Enxutinho O motozinho Da hora E eu sou pequeno Rapaziada Pra parar No sinal Fica Na ponta Do dedão Na ponta Do dedão Olha É muita sacanagem Aí se botar Um garoto Aqui atrás Ela abaixa Mais um pouquinho Mas tá de boa Show de bola Eu acho que eu teria Uma brois Pra andar por aqui De boa Tá ligado Ou não Sei lá Eu não gosto Gosto de moto Gosto de moto Naked Suave Era pra ter Lá pela pista Mesmo Pegar sinal Aqui É complicado Segunda-feira Centrão Que de carpina Movimentadaço Hoje Carro É boia Ligar a seta Pra Pra esquerda Ali Que eu vou entrar E já é Vamos embora Pra loja Tirar o adesivo Dela Mais um trampo Graças a Deus Eu não pensei que hoje Nem ia ter muita coisa não Por ser segunda-feira E também Pra ser esse tempo Todinho De boa Apesar que eu avisei Os clientes Mas É normal Tipo Na segunda-feira Ser um pouco Mais parado Tá ligado Mas hoje Graças a Deus Tá pegado Acho que é porque A galera ficou De fazer os trampos Aí teve o feriado De carnaval E o pessoal Não pôde fazer Aí segunda-feira A turma Arrachou nova Pra fazer Agilizar as coisas Da hora Graças a Deus Obrigado Jesus Por tudo A gente tem que agradecer Né rapaziada Vamos simbora Sai filho Deixa eu passar Filho Aê Valeu Gente Olha como ficou O Play 2 Puta pegada Foi não O top mano Olha o xbox mano Diferenciado Toda hora Então é isso rapaziada Esse aí é o meu trabalho Pra quem não conhecia Beleza Quem chegou aqui De paraquedas Então tá aí Vai lá Meu canal de adesivo Vai ter tudo isso lá Everton adesivo Tá aí na descrição Alguns momentos depois Eita rapaziada Cheguei em casa Cara Larguei hoje Larguei agorinha mano Nove horas da noite Você acredita Nove horas da noite Meu parceiro Começamos na segunda Naquele serrão Pois é Esse é um dos motivos Rapaziada Que eu não posto vídeo Constantemente aqui no canal Beleza Quando eu tô trabalhando Não tem tempo mano Não sobra tempo pra nada Tá ligado É muita coisa pra fazer na loja E é só eu e minha esposa Né Só eu que era online Aí é correria mano Beleza Aí eu me esforço pra caramba Pra trazer conteúdo aqui pra vocês Essa semana foi Um conteúdo atrás do outro mano E espero que continue assim Beleza Vou tá tentando aí Postar pelo menos aí Três vezes Na semana Beleza Se eu não conseguir postar Todos os dias Né Mas é correria mano A hora que eu larguei mano Nove horas da noite Beleza É lógico Nem todo dia é assim Beleza Mas pra gravar os vídeos A gente precisa Né Da luz do dia também Pra gravar as paradas Não vai gravar É gravar vídeos A noite É complicado mano Mas é isso Né Essa aí é a nossa rotina Quando a gente tá no trampo Vida de envelopador É meio corrido mano Então é isso Né Mas vocês acompanharam um pouquinho Da nossa rotina hoje Né cara É Não gravei Né Lógico Tudo Porque senão ia dar Muitas horas de vídeo aí Mas A gente fez bastante coisa hoje Que a gente tá ali lavando uns pratos Eu tô editando um vídeo ali Beleza Só tá terminando de passar os arquivos ali Editar vídeo pro meu canal Lá da loja Do meu comércio Que É esse canal que Traz clientes pra gente Beleza Então a gente tem que tá sempre postando Conteúdo lá Nesse Canal No canal de envelopamento Que é o Everton Adesivo Beleza Vai lá E se inscreve Mais uma vez aí Pra reforçar Então é isso Então muito obrigado Tamo junto E espero vocês no próximo vídeo Tá Me abandona não mano Deixa o joinha aí Pra fortalecer E comenta aí Tamo junto Valeu E até a próxima Tchau Tchau Tchau